Música Nós, desta vez, que estamos a chegar à nossa grande festa dos estabeleiros, que nós resolvemos muito bem, que devíamos divulgar, temos na aproximação, e uma aproximação que tem duas raízes. Era isso chamado o cortejo dos rapazes e o cortejo, o grande cortejo dos adultos. Ora, isto que eu gosto de cortejo dos rapazes é uma coisa que vai envolver milhares de crianças da nossa variedade toda. A variedade não, é o conceito que está medido nisso. E nós temos interesse que os pais soubessem qual é a margem que têm para poderem, eles próprios, se quiserem, fazer a montagem dos seus estabeleiros para os seus filhos e netos os levarem. Nós queremos demonstrar que as pessoas ganhem empenho e que ganham um quinto orgulho elas próprias, se quiserem, fazer os estabeleiros para os netos e filhos. Música Isso foi uma iniciativa nossa que tínhamos interesse e acabámos por cá surpresos com o interesse desdobrado que as pessoas apresentaram-se para o caminho para se inscreverem. Aos vinte e poucos anos estava a fazer tabuleiros. Eu tenho quase setenta, portanto já vejo há quantos anos e vando já neste labirinto dos tabuleiros. É uma coisa que eu gosto. Quando se faz com a prática, os trabalhos se sordem e a coisa dá-se isto. Não é de qualquer maneira que fazem 250 tabuleiros para estarem na rua em julho. Portanto, isto dá muito trabalho, muita despesa, mas pronto. Mas é com gosto que a gente faz isto. E para nós, estas noites, a pós-laboral, é quase um passatempo daqueles sorões que havia antigamente, que até às tantas chega a ser árvores, até à meia-noite, uma hora da manhã. Quando isto começa a aportar, tem-se que começar o ritmo, para já o ritmo de aprendizagem é melhor. E depois isto começa a aumentar a produção, como diz o outro. Portanto, uma emoção bastante grande. É uma emoção tão grande que muitas vezes somos obrigados a ficar convidados, porque é o trabalho de um povo inteiro que está ali, e aquele içar dos tabuleiros, levantar dos tabuleiros, quando ele é a maioria original naquilo que deve ser, tudo ao mesmo tempo, às vezes há uns falhanços, mas quando é ao mesmo tempo, é um espetáculo linda, é das coisas mais lindas que pode haver na Praça da Réplica. Não é preciso estar lá a gritar, não é preciso estar lá a levantar, é outro ser toque do sino, é para levantar mesmo. Primeiro para parar, ou segundo baixar, e outro ser levantar. É mesmo para ser assim. Isto é muito bonito. É incrível como é que, de facto, no meio de tanta gente, são centenas de pessoas que estão ali, quando aquilo corre bem, aquele espetáculo, aquele mundo humano não é digno de ver. E aí é que está a grande, grande alegria de um povo ver e olhar para o cortejo, derivado às grandes cores que se misturam ali no meio daquilo tudo. Isso é encantável, as pessoas, quando começam, começam com gosto, e quando acabam, estavam desejados que a festa continuasse. Legenda Adriana Zanotto